E lá vai Pelé receber o lançamento, deixa a bola passar sensacional, o modelo fica batido, Pelé bateu! GOOOOOOOL! Goaço! Que jogada de gênio de Pelé, você acompanha aí no replay, a bola foi para um lado Pelé, para o outro, que goaço do Brasil! Se inscreva no canal. Música Música You know that I always said this night would never be over There's plenty of time to sleep when we die So let's just stay awake until we grow older If I'm out, well, we never close our eyes Never You know that I always say this night would never be over Tchau, tchau. Let's go. Let's go. You know that I wish that this night would never be over. Just give me a time to sleep when we die. You know that I wish that this night would never be over. You know that I wish that this night would never be over. You know that I wish that this night would never be over. You know that I wish that this night would never be over. You know that I wish that this night would never be over. I wish that this night would never be over. You know that I wish that this night would never be over. You know that I wish that this night would never be over. You know that I wish that it would never be over. o prêmio mais grande do futebol. E quando a legendária da Xelesa faz sua predição sobre quem vai estar na final do 13 de julho, não pode contener seu orgulho nacional. Alemanha, em minha opinião, é um dos melhores equipos do momento, junto com a Espanha. Acho que Brasil tem uma boa defesa, um bom equipo. Portanto, seria fantástico, muito bom. Se Brasil chega na final contra Alemanha seria algo fantástico, esperamos isso. O veterano ex-jugador foi a figura principal na seleção de Brasil que ganhou a Copa Mundial de 1970 em México. Suas atuações estelares, junto aos seus companheiros de equipe, o que a gente conhece como o melhor equipamento da Copa Mundial da história. Este ano, o país anfitrião possui outro talento fascinante para conduzir a glória. Claro, para os brasileiros brasileiros, todo mundo fala de Neymar. É um jovem jogador da minha equipe de Santos, um bom jogador. E Fred é um bom delantero centro também. Mas depois tem gente como Messi. Por suposto, não podemos esquecer a Messi, um excelente jogador, o próprio Cristiano Ronaldo. O certo é que o mundo do futebol é uma autêntica caja de sorpresas. Mas o futebol é uma caja de sorpresas.